A gente continua falando de política, tô indo pra Criciúma, Karina Manarim tá chegando e vai trazer os bastidores da política pra gente, aliás, bastidores bem movimentados no final de semana, né, teve disputa acirradíssima pela atenção do eleitor entre Bolsonaro e Lula, né, bom dia. É isso, Márcia, bom dia, bom dia a todos os que nos acompanham. Márcia, no fim de semana o presidente Jair Bolsonaro fez uma outra entrevista em podcast, ele já havia feito uma entrevista na outra semana em podcast e aí o deputado André Janones, que é do Avante, chamou aí o ex-presidente Lula pra fazer uma live quase na mesma hora do Bolsonaro e isso provocou uma disputa de torcidas e a gente percebe, então, que apesar de nós termos 12 candidatos à presidência, a tendência mesmo é essa polarização, Márcia, essa polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. E já estão aí no trecho, né, apesar de a propaganda eleitoral mesmo começar somente amanhã. E o que que muda a partir de amanhã? A Paula já adiantou algumas informações, mas traz de uma forma mais geral o que que acontece a partir dessa terça-feira. Então, amanhã os candidatos começam de fato a campanha, porque até agora nós vimos a pré-campanha, alguns candidatos se apresentando, participando de reuniões, fazendo planejamento e agora começa de fato aquela exposição do número do candidato, do partido, o pedido de voto, carreatas e tudo o que é permitido fazer nesse período, Márcia. Carina, na semana passada eu mediei, a mediei não, eu fiz a apresentação dos candidatos ao governo de Santa Catarina, naquele grande evento que a FECAM promoveu, um grande congresso que aconteceu aqui em São José, na Arena Hard Rock. E o governador Carlos Moisés, na fala dele, anunciou um projeto super importante que tinha sido aprovado naquele dia na Assembleia Legislativa e que tem a ver com educação. Traz mais detalhes sobre esse projeto, por favor? Então, Márcia, esse projeto sobre educação, na verdade, é uma adaptação que o governador Moisés mandou, porque já havia acontecido uma mudança em âmbito federal, na Constituição Federal, nesse sentido, e ele precisava fazer essa adaptação em Santa Catarina, na nossa Constituição Estadual. E é um projeto importante, porque ele trata da redistribuição do ICMS na questão de educação para os municípios. Como é que funciona? 10% desse ICMS que o Estado distribui para os municípios, ele vai ser distribuído conforme o índice de avaliação de desempenho na educação. Então, isso é positivo por quê? Porque é um projeto que realmente muda alguma coisa, Márcia. Eu acredito muito que a educação é a chave para várias mudanças. E se as pessoas têm acesso a essa educação com mais qualidade, se os governos têm essa preocupação de melhorar esse índice de desempenho da educação, quem ganha é a população, que tem mais oportunidades através da educação, que é tão importante para nós. Então, os governos, os municípios, eles não vão deixar de ganhar, mas eles podem ganhar mais conforme esse índice. E isso é muito importante. Eu gostaria até de chamar a atenção dos nossos leitores, porque na época de eleição aparecem muitas promessas, aparecem projetos, né? E nós temos aqui o nosso projeto Voto Mais, que expõe todos os perfis dos candidatos, os projetos que eles têm, tudo aquilo que eles pretendem fazer. E nós temos uma equipe e vários canais, Márcia, que estão abrindo para que as pessoas possam ter essa informação de qualidade e que elas possam exercer esse direito que nós temos, graças a Deus, nós temos o direito de poder votar naqueles que nós achamos que são ideais. Então, chamo a atenção para que as pessoas observem os projetos que realmente podem provocar alguma mudança, que podem fazer a diferença para a população em geral, Márcia. Carina Manarim, o poder é todo seu, diz o nosso editorial de ontem aqui, ó. Volta para mim aqui, por favor, Carlos. O Val, vamos mostrar aqui, ó. Estou com o nosso Jornal ND na mão, nosso Jornal ND, que, aliás, está completando 16 anos. Teve uma edição muito especial esse final de semana, mostrando toda a trajetória dos debates políticos, a história dos debates e, aproveitando para chamar o nosso debate, né, Manarim? Teremos o primeiro debate do grupo essa semana. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 17. Eu terei a honra de ser mediadora. Carina Manarim estará aqui com a gente, acompanhando todos os bastidores desse debate que vai acontecer na quarta, dia 17, às 8 horas da noite. E aí, no final de semana, o nosso editorial, com esse título, esse título é muito forte, gente, e é exatamente isso. O poder é todo seu. Quem decide é você, eleitor. Nós, né, Manarim, vamos cumprir o nosso papel e nós vamos levar a informação. Nós vamos buscar o conteúdo dos candidatos. Aliás, isso é muito importante a gente falar. Esse nosso debate não vai provocar pegadinha para que um candidato fique querendo pegar o outro. Não é nada disso que a gente quer. A gente quer que os candidatos tragam conteúdo, porque você, eleitor, precisa conhecer. O conteúdo de cada candidato para poder escolher. E aí, o nosso editorial tem umas aspas aqui, ó. Val, mostra aqui para mim, por favor. Bem importante. A eleição nos traz oportunidade de corrigir erros e construir um novo futuro. Se você quer algo diferente, faça diferente. Muito importante esse editorial do final de semana, né, Carina? Exatamente, Márcia. É isso que eu me referia quando eu falei também do nosso projeto. Voto Mais, que envolve aí o impresso, envolve a internet com o site, envolve a TV, envolve o podcast, envolve o rádio. E tantas pessoas que estão empenhadas em levar essa informação de qualidade para que o leitor possa, o nosso leitor e o eleitor, possa escolher aquilo que ele julga ser o melhor para a população em geral, Márcia. Isso que é importante. O poder está nas mãos da população. Com certeza. Carina Manarim trazendo os bastidores da política para a gente. Quarta-feira ela estará ao vivo com a gente ainda lá de Criciúma, de manhã cedinho aqui no nosso SC Noir. À noite já estará com a gente ao vivo aqui no nosso Grupo ND para a transmissão desse nosso primeiro debate do grupo, a partir das 8 horas da noite. A partir, na verdade, das 7h30, a gente já vai estar mostrando os bastidores, os candidatos chegando. E a partir das 8 horas da noite, então, no nosso portal de notícias líder de audiência Sueli Demais, o eleitor vai ter a oportunidade de acompanhar esse debate entre os candidatos ao governo do Estado. E aí, na quinta, você continua com a gente aqui em Florianópolis, você vai estar aqui comigo no estúdio, fazendo balanção de tudo o que aconteceu na quarta, né? Isso mesmo. Quinta-feira continuaremos na capital, em Florianópolis, para todas as informações sobre o nosso debate. Valeu. Carina Manarim, obrigada pela participação no dia de hoje. Ótima semana para você. Na quarta-feira, estou te esperando, então, ao vivo aí de Criciúma, aqui no nosso SC Noir. Obrigada, até lá. Até lá. Até quarta. Vamos lá. Tchau. Tchau.